Bom, isso aqui é a rua de casa Acabei de sair de casa pra almoçar Tão muito estranho, isso aqui é muito engraçado Parece que você tá andando Parece que você tá andando num algodão, uma coisa estranha Não estou bem aqui, não é? Não estou bem aqui, não é? Não estou bem aqui, não é?